Música Foi, tchau, eu vi nada porra, os fóruns, baby, não, não estou mal, sim, eu me considero legal, não me pega, baby, que eu sou um lugar de dor, mas amanhã eu vou chorar, não há nada que você possa lutar, mas amanhã eu vou chorar, não há nada que você. Foi, tchau, eu vi nada porra, não há nada que você possa lutar, não há nada que você possa lutar, mas amanhã eu vou chorar, não há nada que você possa lutar, não há nada que você possa lutar, mas amanhã eu vou chorar, não há nada que você possa lutar, não há nada que você possa lutar, mas amanhã eu vou chorar, não há nada que você possa lutar, mas amanhã eu vou chorar, não há nada que você possa lutar, mas amanhã eu vou chorar, não há nada que você possa lutar, mas amanhã eu vou chorar, não há nada que você possa lutar, A, 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 a A, 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 a Que não há nada que você Tem que cumprir umårado Pra ficar umあと lado Doce que aproveitel o seu tempo Eu quero que eu possivel Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah